A orientação do Ministério da Saúde sobre o distanciamento social continua. Agora, a meta é finalizar uma proposta que vai orientar estados e municípios no enfrentamento à Covid-19. E os idosos fazem parte da população mais vulnerável ao coronavírus. Por isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai investir quase 4 bilhões de reais para atender a terceira idade. Os recursos destinados aos idosos são de 3 bilhões 970 milhões de reais. Parte do valor já foi aplicado na compra de vacinas contra a gripe e mais de 30 milhões de idosos foram imunizados. Os recursos também foram utilizados em campanhas de esclarecimento em mais de 6 mil instituições que atendem pessoas com mais de 60 anos. Outra parte irá para a distribuição de 5 milhões e 800 mil equipamentos de proteção individual, como máscaras aos asilos e para a realização de mais de 2 milhões de testes em idosos. Eles também passam a ser prioridade no atendimento das equipes de saúde da família. Não era uma norma o programa Saúde da Família visitar os abrigos de idosos. A partir de agora, isso vai ser uma política pública que vai ficar no Brasil. Nós acreditamos que isso vai mudar a política pública de atendimento de idosos no Brasil. As ações incluem também a capacitação de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, a garantia do benefício de prestação continuada a 155 mil idosos que não se inscreveram no Cadastro Único no prazo estipulado pelo governo e o repasse de 146 milhões de reais para que estados e municípios façam a gestão e manutenção de projetos. Novidade também no Ministério da Cidadania, que vai destinar mais de um bilhão de reais para a compra de equipamentos de proteção individual para trabalhadores dos centros de assistência social. Também vai transferir recursos para garantir a alimentação em orfanatos e instituições semelhantes e pôr em prática medidas para abrigar e proteger moradores de rua. Também foi anunciado que o Disque 100 foi reforçado para atender denúncias de violência contra idosos. E agora, o atendimento telefônico também está disponível para conversar com idosos que se sintam sozinhos durante a quarentena. Estamos oferecendo agora conforto e consolo. E quero mandar um recado para todos os idosos que estão nos ouvindo. Está se sentindo sozinho em casa? Quer conversar com alguém? Não tem com quem conversar? Disque 100 está à disposição de vocês. Pode ligar. 24 horas. Queremos falar com os idosos do Brasil. E para reforçar o combate ao coronavírus, o governo está enviando profissionais de saúde aos estados. Neste domingo, 581 profissionais vão para Manaus garantir o funcionamento imediato dos leitos de UTI.